A presidência, nos tendo para o primeiro do artigo 102 de regimento interno, dispensa de toda a atuação anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Edgar Pina Mourinho, presidente do TRE de Minas Gerais, informando o atendimento do requerimento 8382-2017, deputado Cristiano Silveira, que não foi possível com a intenção da zona eleitoral de Barroso. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Curso, secretária de Assessoria, Tecnológica e Legislativa, secretário de Estado de Gássio Viu, reação adicionada, informando em atendimento do requerimento de 1958 e 1960, deputado Antônio Jorge, sua possibilidade de concessão de revisão anual dos servidores. Oficio do senhor José Volta Amaral, gerente de negócios, mercado agronegócio, Banco Brasil, informando em atendimento do requerimento do deputado Tadeu Leite. Que as negociações dos produtores rurais das zonas dos estudantes serão atendidas mediante procedimento simplificado. Oficio da senhora Cristiana Neves Procolma Alar, defensora pública geral, defensoria pública geral, informando em atendimento do requerimento do deputado João Leite, deputado Antônio Rodrigo, que a solicitação para examinar a ação civil pública foi encaminhada para a defensoria pública especializada. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Curso, subsecretária de Assessoria Técnica, da secretaria de Cáceres e das ações nacionais, prestando informações relativa ao requerimento 9.257, 2017. Oficio do senhor Leandro Boaventura, presidente da ACLA, clube de tiro prático, Alexandre Manato Horta, presidente do clube Lafayette de tiro e clube extremista de tiro, informando em atendimento do requerimento 9.258, 2017, que não cobram nenhum valor para recebimento de armas e insumos destinados à prática esportiva. O presidente acusa os seguintes proposições, das quais designou com relato a todos os deputados mencionados. Projeto de lei 4.353, no primeiro turno, e 4.808, 2017, em segundo turno, em turno único, deputado Agostinho Patrus Filho. Projeto de lei 4.448, no segundo turno, e 4.191, 2017, no primeiro turno, deputado de Seu Ribeiro. Projeto de lei 1.444, 2015, no primeiro turno, ao deputado Gustavo Ladazi. Projeto de lei nº 3.985, segundo turno, 4.182, no primeiro turno, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fala da ordem do dia e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre posições sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.985, 2017, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Iturama, o imóvel que se especifica, autor, deputado Leonidio Bolso, relator, deputado João Magalhães. Esse aqui. De autoriza o deputado Leonidio Bolso, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo aduado ao município de Iturama, o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1. E retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, de menta interna. Em observância ao disposto no paráculo 1º do artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.985, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Não haveria que discussão, inciso a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam nisso, como se encontram. Aprovado. Projeto de lei... Projeto de lei 4.448, 2017, segundo turno. Dispõe sobre a desafetação no trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. Autora, deputada Rosângela Reis. Relator, deputado de seu Pereira, ausente. Restribuiu a matéria ao deputado Arnaldo Silva Júnior. Indago, relator, está em condições de me desaparecer. Em condições, senhor presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4.448, 2017. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epícola dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. Aprovado o primeiro turno com a emenda número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Em observância, o disposto para o primeiro artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no artigo 189 deste parecer. A proposição e análise na forma aprovada em plenário determina, no artigo 1º, a desafetação do trecho da rodovia AMG 314, compreendida entre o quilômetro 10 e 50 e o quilômetro 12, com extensão de 1,5 quilômetro. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vermelho Novo a área correspondente ao trecho desafetado, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para instalação de via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Vale observar que o trecho em comento já integra o perímetro urbano e a doação pretendida favorece o desenvolvimento e a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade estabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, agilizando futuras intervenções na infraestrutura e recuperação da via. A transferência de titularidade bem pública, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 17 da Lei Federal 866, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. E do parágrafo 2º, o artigo 105 da Lei Federal 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ressalto-se que a doação de trecho de rodovista dual para o domínio municipal não implica a alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel que passará a integrar o domínio público municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformada em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.448, 2017, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Obrigado, relator. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, insere discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, mesmo que nos encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 1.444, em primeiro turno, dispõe sobre prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos, em que figuro como parte interessada diretamente nos processos administrativos de Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Autor, deputado Carlos Pimenta. Relator, deputado Gustavo Aladares. Indagro, relator, está em condição de admitir o parecer? Tem, vossa excelência, a palavra. Só confirmando o número do projeto, presidente. 1.444, 2015. Projeto de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos administrativos, em que figuro como parte interessada, direta ou indiretamente, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. A Comissão de Constituição e Justiça diz que já existe, nos âmbitos estaduais e federal, legislação sobre o tema. Esta nossa comissão considera tal medida oportuna, porque trará maior eficiência na aplicação da norma, beneficiando, assim, os idosos que são os destinatários de tal direito. Por esta, com esta, passo à conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.444, 2015, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ao parecer. Obrigado, relator. Discussão ao parecer? Não havendo que a discussão e a votação, os senhores deputados que aprovam, mas não se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.938, 2015, em primeiro turno. Estabelece normas para o concurso público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999. Autor, deputado Elísio Mar Prado, relator, deputado Arnaldo Silva. Indago, relator, se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1.938, de 2015, de autoria do deputado Elísio Mar Prado, projeto de lei e análise resultante do desequivamento do projeto de lei nº 333, de 2011, estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999. Em cumprimento ou disposto no artigo 173, parágrafo 2º, regimento interno, a esta proposição foram anexados os projetos de lei nº 2.029, de 2015, 2.051, de 2015, 2.031, de 2015, 2.356, de 2015, 2.434, de 2015, 2.479, de 2015, 2.481, de 2015, 2.744, de 2015, 2.775, de 2015, 3.157, de 2015, 3.154, de 2015, 3.496, de 2016, 4.128, de 2017, e contém objeto semelhante ao propugnado pela proposição em estudo. A Comissão de Constituição e Justiça, ao concluir a análise preliminar do projeto, destacou que o Supremo Tribunal Federal, no acordo referente à ADIM nº 2.672, do Espírito Santo, já entendeu que a matéria relativa à concurso público pode ser de iniciativa legislativa parlamentar, pois não versa sobre servidores públicos, matéria que, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 61 da Constituição da República, é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Ressaltou que o concurso público é condição para se chegar à investidura em cargo público, configurando-se como momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, com a redação dada pela emenda à Constituição nº 19, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. De fato, na Constituição da República se encontram os princípios que disciplinam a realização de concurso público, especialmente nos incisos 1 a 4 do artigo 37. A fixação de regras gerais para a realização de concurso público, no âmbito das administrações direta e indireta do Estado, tem se tornado uma necessidade para unificar procedimentos, garantir transparência e dirimir dúvidas e questões relativas ao tema. Quanto ao método, entendemos que a proposição é conveniente e oportuna, merecendo a aprovação desta Casa Legislativa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1938-2015, na forma do substitutivo nº 1 proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria ninguém queira discutir se a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam nisso como se encontram. Aprovado. O Projeto de Lei nº 3.909-2016, em primeiro turno, dispõe sobre a municipalização de três rodovias que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cataguas. De autoria, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Gustavo Aladares. Indago, relator, se tem condições de emitir seu parecer. Só um instante, presidente. Só assinando um outro parecer. Projeto de Lei nº 3.909-2016, de autoria, deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doá-lo um trecho de rodovia ao município de Cataguases. É de se ressaltar que a Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais enviou nota técnica jurídica à Assembleia de nº 1.501, sendo favorável à pretensão da proposição em exame. Não há, por conta disso também, qualquer óbice à continuidade de tramitação do projeto. Por essa razão, passamos à conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.909-2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ao parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há medo de quem queira discutir, lhe inserir a discussão e votação. Os senhores deputados que eu aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.161, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que se especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maio Mirim. Autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado João Magalhães. Autoria, deputado Roberto Andrade, projeto de lei em epígrafo e dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que se especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maio Mirim. Em análise na CCJ, concluí pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, e a Comissão de Transpósitos e Comunicação sobre as Públicas opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria esteu ao colegiado para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso de primeiro regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.161, de 2017, no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não haveria que discutir em certa discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam nisso como se encontram. Projeto de lei nº 4.191, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desavetação do Tejodovica especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Autor, deputado Gustavo Aladares, relator, deputado de seu Ribeiro, ausente. Nomeio relator ad hoc da matéria, deputada Rosângela Reis. Indaco, relator, está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente, presidente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desavetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. O projeto de lei 4.191, de 2017, dispõe sobre a desavetação do trecho da rodovia LMG, 830, compreendido entre o quilômetro zero e o quilômetro 4, com a extensão de 4 quilômetros e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo, a fim de integrar o território urbano do município, destinando-se à instalação da via urbana. Nesse sentido, a doação do imóvel, objeto da proposição em apreço, permitirá que o município assuma definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação do trecho, favorecendo a sua autonomia e atendendo os anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização e benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante dos postos, optamos pela aprovação do projeto de lei 4.191 de 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não haveria que discutir, se a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, começam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.353 de 2017, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo, do Cajuru. O trecho que especifica autor, deputado Leonidio Bolsa, relator, deputado Agostinho Patruso Filho. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Tem a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Leonidio Bolsa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo, do Cajuru, o trecho de rodovia que especifica. A matéria foi publicada no Diabo Legislativo, distribuída das condições de condição de justiça, transporte, comunicação e obras públicas e agora na administração pública para receber o parecer. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da proposição em apreço transfere ao município a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e alijará futuras intervenções na via. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, senhora discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, meus conselhos encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.705, de 2017, no primeiro turno. Da nova redação, o parágrafo 1, do artigo 1º da Lei nº 13.178, de 18 de janeiro de 1999, que autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Poço Fundo, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Arnaldo Silva. Indago, relator, está em condições de me surprecer. Em condições, senhor presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Ulisses Gomes, projeto de lei em epíquio que tem por objetivo dar nova redação, o parágrafo 1, do artigo 1º da Lei nº 13.138, de 18 de janeiro de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou ser imprescindível que o projeto estabeleça lapso temporal para o cumprimento da nova destinação, exigência contiga no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Federal 866, de 1993, escorada nas premissas fundamentais da supremacia e da indisponibilidade do interesse público sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado. Por tal razão, essa Comissão apresentou o substitutivo nº 1, a fim de adequar o texto da matéria à técnica legislativa. Em sua justificação, o autor da proposição esclareceu que a finalidade inicialmente estabelecida pela Lei nº 13.138, de 1999, foi cumprida há vários anos com a construção da escola já em funcionamento e de uma quadra de esportes. No entanto, restou uma área de cerca de 500 m² que a Prefeitura pretende utilizar para melhorar o funcionamento da administração municipal. Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Sonais enviou nota técnica nº 103, de 2017, da Secretaria de Estado da Fazenda, em que este órgão se manifesta favoravelmente à alteração planteada, uma vez que ela tem como objetivo somente acrescentar nova finalidade e interesse público à destinação original, estando devidamente justificada. Tendo em vista que a ampliação da destinação do imóvel doado por meio da Lei nº 13.138, de 1999, de que trata o projeto em exame, viabilizará ao município de Poço Fundo o aproveitamento da área remanescente, não ocupada pela escola, e o aprimoramento da prestação de serviços públicos, trazendo benefícios para a sociedade local. A matéria atende à questão de mérito. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.725, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É registrado, é interfeito, é registrado. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo ninguém queira discutir, incessa a discussão e votação. Os senhores deputados, que eu aprovo, eles como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação, proposições expensas e apreciação do plenário. Requerimento 9.436, de 2017, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para que se atente para a importância de nomearem secretários de Estado que tenham experiência na área da pasta que devem assumir. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.980, de 2017, segundo turno. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Jean-François Missichet, pela posse como presidente da Assembleia Regional e Siciliana. De autoria, deputado Léo Portela. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.001, 2018, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineiro e Ministério Público, pela posse da nova diretoria eleita para o bien do ano 18 de 2020. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.153, de 2018, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo oferecimento do senhor Nicolau Balbino Filho. Autor, deputado Roberto Andrade. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.224, de 2018. Passa a terceira fase. Nem gata estranho aqui, é mais rápido. Passa a terceira fase do Rodrigo e compreende o recebimento da discussão e votação de posições da comissão. Requerimento do Rodrigo, deputado Sra. Rodrigo. Deputado, requerimento 11.224, de 2018. O deputado que se subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro. A linha de regimento interno seja encaminhada ao presidente do Banco Central do Brasil. Pede informações sobre a legalidade das taxas de juros praticadas pelo Banco do Brasil em preações de crédito. Requer ainda informações quanto à possibilidade de mencionar a instituição, deixar de oferecer aos servidores públicos de Minas Gerais a opção de contratar empréstimos consignados em folha de pagamento. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.194, também de autoria do deputado Sra. Rodrigues. O deputado que se subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo terceiro interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a atual administração das colunas de rancenias e buscar providências quanto às reivindicações apresentadas à FEMIC, coordenação STS. Destaque-se, dentre as demandas, há mais de um ano apontadas a liberação dos efeitórios e a adoção de políticas públicas de fomento ao emprego e a valorização de mão de obra interna. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento. Deputado 11.228, 2018, de autoria do deputado Sra. Rodrigues. Deputado que se subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo terceiro interno, a comissão de audiência pública debater a situação do Instituto Previdência do Servidor de Estado de Minas Gerais, principalmente quanto à sua autonomia financeira. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados, que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.252, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Deputado, que se subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAC, pedir providências para que verifique a possibilidade que as negociações, o pagamento de ajuda a custo, que hoje já é pago para os profissionais do meio ambiente, fazenda, entre outros, preteada nesse momento para auxiliar as gestões de saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, posso contemplar também todos os demais servidores da Secretaria de Estado de Saúde, especialistas em políticas de gestão de saúde, técnicos de gestão de saúde e técnicos de assistência de saúde. provalecendo dessa forma, o tratamento isonômico preteado pelos servidores. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, mandem como se encontram, aprovado. Requerimento 11.406, de 2018, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro, vice-líder do governo. Deputado, que se subscreve, requer nos termos do parágrafo do artigo 103, parágrafo terceiro, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações, com excelentíssimo, senhor Antônio Andrade, vice-governador do Estado de Minas Gerais, pelos 52 anos de fundação do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, nesse conto, se encontram, aprovado. No próximo dia 26, inclusive, teremos aqui na Assembleia Legislativa, a comemoração, uma sessão festiva, em comemoração, 52 anos do MDB. Requerimento 11.358, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado, que se subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de negimento interno, seja realizada a audiência pública, comissão de administração pública, para debater os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei nº 21.705, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a constituição de crédito do órgão tributário, fixa que tese para a sua atualização, regula o seu parcelamento, institui permissão e anistia e dá outras providências. Em votação, requerimento. Srs. deputados, que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Cumprida a reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e termina a votação da ata. Antes, porém, conforme das reuniões convocadas para hoje, dia 7 de 3, às 16 horas e 18 horas, dia 8 do 3, às 10 horas e 45 minutos e às 14 horas e 30 minutos. Também, reunião conjunta com a Comissão de Descrização Financeira Orçamentária para discutir o PL 4997 2018, dia 7 do 3, 16 e 15, 18 e 15, dia 8 do 3, às 11 horas, às 14 horas e 45 minutos. As reuniões anteriormente informadas da Comissão de Administração Pública é para discussão e votação do PL 4996 2018 e da conjunta para o PL 4997 2018. Determino a levatura da ata, sinceros trabalhos e a todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.